Galerita, tudo beleza? Passando aqui rapidão pra deixar uma aulinha de propaganda pra vocês lá no nosso curso Harmonia com Consciência, que é no www.canaljomboemol.com Falada rapidinho dessa aula. O curso já tá bem avançado, viu gente? A gente já fez um monte de elaborações contextualizou de várias formas os estudos dos modos tanto os modos da escala maior, da menor harmônica e da menor melódica já fizemos interações entre esses modos e a harmonia tonal bem como eles em harmonia modal também enfim, um monte de maneiras de contextualizar os modos o passo seguinte é a gente adentrar a cada modo individualmente pra ver o que eles podem nos gerar quando a gente olha com cuidadinho, sabe? mergulhar em cada modo, olhar pra um modo com uma perspectiva quartal olhar as pentatônicas que tem dentro de cada modo olhar as notas mais fortes, mais fracas dentro de cada modo olhar as sobreposições de acordes dentro de cada modo enfim, é uma aula então que eu vou que eu tô dando algumas perspectivas de estudo pra um módulo novo, módulo, não módulo módulo de estudos novo que tá se iniciando lá no curso que é com esse objetivo beleza? então, eu sei que algumas pessoas estavam esperando o curso entrar nessa parte e então fica o convite aí pra quem quiser se cadastrar lá no www.canaljoambaimau.com vai tá passando em algum lugar aí pra tela os valores esse endereço aí e tal beleza? então é isso aí, espero que vocês gostem da aula um abração, um beijo nas tetas dos seis até mais olá, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao nosso curso Harmonia com Consciência hoje nós iniciamos um módulo de imersão ao estudo dos modos gregos vamos contextualizar essa ideia no módulo de estudos anterior a esse que se inicia hoje nós falamos sobre o que são os modos gregos falamos sobre onde e como empregá-los, como contextualizá-los qual é o modo mais ou menos adequado pra cada situação falamos de quando a harmonia é subordinada a um modo e de quando os modos são subordinados à harmonia fizemos vários e vários experimentos que relacionam o modo ao contexto ou aos contextos acontece que cada modo isoladamente pode ser estudado e aprofundado isso porque a sua sonoridade muitas vezes pode ser intensificada ou enfraquecida e às vezes ele pode até sugerir mais de uma sonoridade falando por alto aqui, dá um exemplo raso aqui pra vocês imagina aí o 2, 5, 1 de dó, ré menor, sol e dó maior esse sol, um sol com sétima, inicialmente ele é mixolídio se eu fizer um sol sus, ou seja, um sol com sétima, nona suspensa e décima primeira ele vai dar uma sonoridade do modo mixolídio se eu fizer um sol com sétima e décima terceira ele vai dar uma outra sonoridade também dentro do modo mixolídio se eu quiser, no entanto, que esse sol com sétima esteja alterado eu posso, por exemplo, fazer um sol com sétima, nona aumentada e quinta aumentada e aí ele vai dar uma sonoridade que abarca, que contempla o modo alterado mas eu posso também fazer um sol com sétima, nona menor e quinta diminuta ele vai dar outra sonoridade que também contempla o modo alterado se você fizer um acorde e fizer outro você vai notar que eles não soam iguais eles são acordes diferentes, mesmo estando dentro de um mesmo modo pois bem, esse módulo de estudo será dedicado a mergulhar nos modos mais utilizados em música popular para entender e explorar essas nuances, possibilidades e conhecer cada um deles por dentro e aí eu quero trazer quatro perspectivas para essa análise a primeira é a função da nota a nota musical inserida em um determinado modo bom, cada nota tem um papel ali dentro do modo ela pode ser a nota característica ou uma das notas características pode ser uma nota meio sensual para o que o modo propõe pode ser uma nota indesejada dependendo do modo pode ser uma meio mais ou menos, enfim e aí quando esse modo que a gente está analisando ele está sobre um acorde que exerce uma função harmônica ou seja, num contexto tonal, onde há um movimento lógico entre os acordes há uma relação de causa e consequência entre o acorde anterior e o acorde seguinte cada nota tem um jeito de se colocar ali nesse movimento harmônico por exemplo, num acorde de função dominante haverão notas sobre esse acorde que funcionarão como tensões que vão pedir para que a nota seguinte ou seja, uma nota, uma tensão do acorde seguinte esteja abaixo dela existem tensões que dão a entender que o movimento harmônico vai descer para baixo e tem notas que se colocam ali sobre um acorde ou seja, tensões que vão pedir para que a próxima nota do próximo acorde esteja acima que dá a entender que o movimento harmônico está subindo então tudo isso aí vão ser elaborações para a gente explorar nas próximas aulas a segunda perspectiva é com relação a sobreposições cada modo gera um campo que é o que? o que é um campo? um campo harmônico, né? são acordes formados com as notas daquele modo cada modo tem uma gama de acordes que se adequam a ele a gente tem um acorde da base que é sobre o qual o modo se monta e esse modo vai gerar outros acordes que podem ser sobrepostos a ele então, exemplo rápido aqui imagina que você viu lá um dó com sétima maior e décima primeira aumentada aí você entende que ele é do modo lídio aí imagina que você sabe de cor o campo harmônico do modo lídio e em razão disso você sabe que o acorde si menor com sétima integra esse modo isso significa que primariamente no momento em que o acorde da base for dó com sétima maior e décima primeira aumentada alguém ou você mesmo pode tocar um si menor com sétima sobre ele porque ele faz parte do mesmo modo ele vai exprimir a ideia do modo que você está atuando porém, como a gente está se aprofundando na ideia tem algumas coisas para pensar aí lembra que eu falei que dentro do modo tem uma ou mais notas características e que tem outras que são meio sensual e umas que são mais ou menos e umas que são equilibradas, enfim quando você pega um dó com sétima maior e décima primeira aumentada e sobrepõe, joga sobre ele um si menor com sétima quais dessas notas você engloba? o que essa sobreposição acrescenta ao acorde da base? qual que é a relevância das notas que você sobrepôs? imagine que a sua intenção era forçar mais a intenção do modo lídio nesse caso, essa sobreposição é a mais adequada? é a ideal? enfim, também é um assunto que a gente vai elaborar que a gente vai refletir ao longo das próximas aulas aqui desse módulo terceira perspectiva é o uso das pentatônicas lá no módulo de estudos número 2 aqui do nosso curso tem uma aula sobre as pentatônicas inseridas nas grandes escalas que é a escala maior, a menor, a menor harmônica e a menor melódica há alguns tipos de pentatônica e quando for oportuno a gente aborda elas mas por padrão a gente vai explorar real mesmo a pentatônica menor 7 tem tônica, terça menor, quarta justa, quinta justa e sétima menor e a gente vai analisar como essa pentatônica se adequa a cada modo e aí repetindo, quando pintar algum modo que tiver alguma característica que vai de encontro a um outro tipo de pentatônica aí a gente menciona ela mas o importante é você entender que a mesma lógica que a gente elaborou aqui sobre as sobreposições se aplica às pentatônicas você está lá diante de um dó com sétima maior e décima primeira aumentada aí você fez lá os cruzamentos de informações foi olhando as notas e percebeu que a pentatônica menor 7 de Mi que é Mi, Sol, La, Si, Ré está dentro do modo Dó Lídio que é o modo que está sobre esse dó com sétima maior e décima primeira aumentada ou seja, primariamente você pode julgar a pentatônica menor 7 sobre esse dó com sétima maior e décima primeira aumentada mas aí vem aqueles questionamentos que notas essa pentatônica pega? o que essas notas representam para o modo, para esse acorde? o que elas acrescentam? pega a nota característica? pega a nota muito sem sal? enfim, mais elaborações aí também para a gente desenvolver ao longo das aulas e a quarta perspectiva são as aberturas quartais uma abertura quartal é uma espécie de acorde que não se forma a partir da sobreposição de terças mas de quartas, como diz o nome, quartal nós temos quarta justa e quarta aumentada e ambas são utilizadas nesses acordes quartais então se a gente pensar numa tria de quartal que seria um acorde de três notas separados por quartas seja quarta justa ou quarta aumentada a gente vai ter as seguintes combinações quarta justa mais quarta aumentada quarta aumentada mais quarta justa quarta justa e quarta justa e quarta aumentada mais quarta aumentada não tem porque duas quartas aumentadas sobrepostas você chega na oitava então no fim das contas dá uma quarta apenas dó, pensa na quarta aumentada faz tenido, faz tenido mas uma quarta aumentada dá dó então essa abertura não rola tem também as tétrades quartais que seriam acordes de quatro notas todas elas separadas por intervalos de quartas sejam elas quartas justas ou quartas aumentadas e aí vai gerar um montão de combinações que a gente vai abordar numa aula específica sobre isso pois bem, essas aberturas quartais sejam tríades ou tétrades elas podem ser agregadas aos modos de forma que incidirá sobre elas a mesma análise que a gente fez sobre as sobreposições e sobre as pentatônicas então imagina que você está lá diante do mesmo dó com sétima maior e décima primeira aumentada que é um acorde do modo lídio aí fazendo as contas lá você descobre uma sequência de notas si, mi, lá e ré veja que do si para o mi tem uma quarta justa do mi para o lá tem uma quarta justa do lá para o ré também tem uma quarta justa ou seja, é uma abertura quartal aí você entende que todas essas notas estão dentro do modo dó lídio aí você joga essa abertura lá sobre esse dó com sétima maior e décima primeira aumentada beleza só que cabem aqueles questionamentos o que essas notas acrescentam ao dó com sétima maior e décima primeira aumentada você pega a nota característica tem nota muito sem sal tem nota que está muito forte tem nota que está muito mais ou menos enfim, elaborações também para as próximas aulas junto disso tudo a gente precisa elaborar também movimentos harmônicos a gente insere um desses acordes que a gente vai estar analisando em movimentos cadenciais para refletir sobre o tipo de movimentação harmônica que essas abordagens podem sugerir em harmonia tonal que é quando rola uma relação de causa e consequência entre os acordes é muito importante é sempre muito importante você conectar a abordagem sobre um acorde a abordagem sobre um outro acorde como que esse modo se conecta nesse como que as aberturas quartais sobre esse modo vão se conectar as aberturas quartais sobre esse modo como que a pentatônica que está aqui sobre esse dó com sétima maior e décima primeira aumentada vai se conectar aqui com a pentatônica que está sobre esse acorde X que vem depois enfim como que uma coisa deságua na outra isso é inerente à harmonia tonal onde os acordes como eu digo sempre criam uma malha eles não estão ali independentes um do outro eles precisam se conectar enfim isso também é algo que a gente vai conversar nesse módulo de estudos que está se iniciando então gente por hoje é isso daí aqui uma espécie de prefácio do que virá nas próximas aulas fiquem ligados aí que tem muita coisa para a gente estudar um abração e até mais